É a finaleira da finaleira do FIFA 23, não temos muito o que fazer a não ser conseguir as cartinhas que a gente mais quer. No momento eu só quero Cristiano Ronaldo 99, Messi 99 e Neymar 99 só, né? Só. Mas é muito difícil conseguir esses caras juntos, é muito difícil conseguir um deles. Imagina os três juntos. Mas vamos tentar, né? Não tem nada pra gente... Tipo assim, não custa nada. Então vamos tentar, deixa o seu likezão, se inscreva no canal e não se esqueça. Vou garantir já o Neymar 96, já vou garantir aqui. Deixa o Neymar com a gente. Não se esqueçam, rapaziada. Dia 22 lança o EAFC. Toré veio até aqui pra brilhar pra gente. Então em breve, conteúdo de EAFC pra você não perder nada e acompanhar tudo fresquinho. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pro YouTube entender. Quando o vídeo lançar, ele já vai, mano, sugerir pra você. Quando você abrir o seu YouTube, vai estar lá. O vídeo do EAFC pra você acompanhar, então faça isso pra não perder nada. Rapaziada, a EAFC tá chegando, vocês sabem disso. E quem não conseguiu comprar ainda e quer comprar por preço mais barato, deixa eu apresentar pra vocês a Instant Game. É uma loja que é parceira aqui do canal e eles conseguem um preço mais em conta do EAFC. Só pra vocês terem uma noção, a versão estándar. A versão mais básica do jogo está saindo por R$265. E você pode garantir ela agora. É só entrar ali no site, fazer a compra e pronto. Você vai fazer a compra na pré-venda e quando o jogo lançar, você vai conseguir baixar ele normalmente. A loja é 100% digital e além do EAFC, tem vários outros jogos lançamentos lá bem legais e bem fáceis de comprar. Lembrando também que eles têm suporte ao cliente 24 horas. Então se você tiver algum problema, não importa o horário, eles vão estar lá pra atender vocês. E rapaziada, pra quem nunca ouviu falar sobre a Instant Gaming, é uma loja super tradicional e super confiável. Só pra vocês terem uma noção, eles têm mais de 500 mil reviews positivos. E caso você queira gift card também, eles oferecem com o preço também um pouco mais em conta. Então não perca a oportunidade, beleza? E agora o melhor de tudo, a Instant Gaming está fazendo o sorteio e o ganhador vai poder escolher o jogo que quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Entra no link, faça tudo direitinho que tem que fazer lá pra você participar desse sorteio. E ganhando, aí você pode escolher talvez seu EAFC. Então fica ligado nessa oportunidade. Vou deixar os links aqui, tá? Pra você não esquecer de nada. Já temos o Neymar, o Sancho, o Touret. Legal. Mas queremos sempre mais. O Pamecano, nosso primeiro zagueiro aqui. O segundo zagueiro é simplesmente o nosso amigo Pacho. Não, Lacroix. Lacroix. Não sei como fala. E na direita temos o Francesinho e temos o Walker. Eu gosto desse Walker aqui, mano. Eu acho ele brabo. Mas eu acho que eu vou pegar o Francesinho da massa. Vamos pegar o Francesinho aqui. Na esquerda, simplesmente Cap de Vila ou o Closter, mano. Os dois são brabos. O Cap de Vila ganha na finalização e só. Bizarro. E na defesa. O Closter, mano, perde na defesa, mas tem dedicação alta. Deixa eu ver características. Ele tem quatro. Deixa eu ver aqui o Cap de Vila. O Cap de Vila aí tem cinco. Vou pegar o Cap de Vila hoje, tá? Mas o Closter, mano, é muito brabo. E no gol temos, temos, temos manhã. Ou o Diogo Costa, ou o Bono, ou o Lopes. É, vamos de manhã. Cara, até que tá um time aí com futuro, hein? Terminamos o time titular e foi um time bom o Rocher aqui, velho. 78, 93 de classificação. Se o banco nos presentear com algumas cartinhas tipo Marquinhos, aí vai dar bom, hein? Ó, pensando... Quem que eu tiro? Vamos tirar aqui o Pamecano. Opa, mais um lateral direito, ó. Dá até pra melhorar isso aqui, inclusive ganhar um entrosamento da hora. Mano, a gente precisa de um meio campo central. Mais um meio campo central, bola, tá ligado? Um cara bom, mano. Ali, ó, pra botar no lugar do argentino ali. Será que a gente não vai conseguir nenhum? Deixa eu trazer o Camada. Porque o Ney tá pronto. Ney tá pronto. Sancho, pronto. Dois pontas muito habilidosos. Tem que aparecer um meio campo central brabo. Ah, não tá vindo, mano. E olha que, ó, a gente já tá chegando na reta final aqui, hein? Da montagem do time. Ronaldinho Gaúcho. Que isso? Traz o homem pra cá. Três cartinhas. Faltam isso? Pô, não é possível que não vai vir um meio campo central, mano. Um. Agora sim, faltam três. É, o homem 99, filho. O homem 99 apareceu, pelo menos. Arcanjo. Vamos de Rafa Leão, já que a gente não vai usar ninguém. É, meio campo central deu ruim. É sempre assim, né? Sempre é uma cartinha ou outra que falta. Mas já tô pensando em fazer uma loucura aqui. Botar o Ronaldinho Gaúcho, meio campo central. Esse time vai pra frente. A gente tem o Ronaldinho, Benzema 99 e o Neymar Tots ali, cara. Então assim, não tem como não jogar com esse time. E 94 de classificação. Ficou bom, mano. Isso aqui que quebrou a gente, ó. Meio campo central. Nenhum treinador ajudou em nada. Então vou pegar esse cara aqui mesmo. E agora vamos pra cima, hein? Benzema 99. Eu posso botar o Fico de meio campo central. É, isso mesmo. Figuinho. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui se ele faz essa posição secundária nessa carta. Não faz, mas a gente vai encaixar ele ali do mesmo jeito. O time do cara também tá bom demais, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte com o nosso amigo Brad, que é o nosso adversário. Figo vai jogar aqui na miuca mesmo. É isso mesmo, Figo. E aí vai entrar o Benzema 99. Vamos ver se Benzema vai se juntar bem aí com o Neymar, né? Essa partida vai ser legal de assistir. O que é isso? Vai levar assim? Olha o Figo. É um bom jogado do Figo, mano. Ah, Zaha tem toda o driblezinho. Não deu certo. O cara conseguiu levar. O Haaland tem que... Hum, pode dar esse espaço pro Haaland, né? Olha lá atrás, hein? Ah, qual é o Marquinhos? Mano, o Marquinhos tava na bola, velho. Não é possível. Boa. Benzema. Fez a fita. Joga a daça, não. O cara ficou pistola, eu acho. Mano, o cara já ficou irritado. Acho que o Brad vai embora. É, ele foi embora mesmo. Que isso? Continuar a partida, o cara desistiu? O que que deu, FIFA? É, ele desistiu, mano. Desistiu, não teve jeito. Fredzinho, foots, Martinelli. Boa bola. Ah, foi fraco, passe. Olha aí. Puxa, o cara chegou na nervosa ali, seu juiz. Boa. Ó, Benzema. 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 Que isso. Benzema 99 é monstruoso. 1x0. Ah, como é que passou? Boa. Toquei mal, toquei mal. De novo. A bola tá voltando pra ele o tempo todo. Tomamos. FIFA, eu te odeio. Se bate ou rebate pra voltar pra ele, pra ele fazer o gol. Impressionante. Ó, o Neymar. Ó, o Neymar. Ó, o Neymar com espaço, hein. Boa jogada. Ô, pegou. Rapaz, como. Ó, o Neymar. Ó, o Benzema. Não se faz. Benzema de novo. Quase, mano. Boa. A bola pro Toure. Perdeu a força. Ai. 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 Quase. Quase. De novo, hein. Não vai chegar aqui. Vai tentar aquele chute safado. Ah, voltou pra ele. Eu tinha roubado a bola, FIFA. Tá maluco. Boa jogada do Neymar. Toma. Dois a um. Benzema levando nas costas. Jogo pegado. Boa, Neyzinho. Ó, o Ney. Toure. Ah, pegou. Fala Toure, o nadador fala Toure, né. Tô bem certo na minha pronúncia dos jogadores. Vai, Benzema. Tenta aí. Ah, golaço, meu moleque. Eu já ia... Mano, eu já ia falar. Não acredito que o goleiro pegou. Golaço, Benzema. Mano, head trick do homem. Só ele marcou. Só ele marcou nesse jogo aqui. Rapaz, o cara fugiu, tá? O cara fugiu, mano. Bora pra mais um minho, então. Ih, rapaz. Esse Mertens aí é nervoso. O Ronaldinho Gaúcho nem entrou ainda nos jogos, velho. Não estamos precisando dele. Ih, quer fazer jogada bugadinha, é isso? Foi jogada do Figo. Toure. Ah, tentei, né, mano. Tentei um driblezinho aqui diferente. Jogadaço do Sancho. Ah, faltou o passe. Benzema. Nossa, quase. Hum, bora nas costas. Ah, nossa, nossa, nossa. Mano, meu goleiro... Eu pensei que o goleiro ia dar escanteio pro cara. Pulo jogada. Ah, não perde. Oxi, o que foi isso? Aí não dá, né, mano? Marcação deles dois... Eu não sei se ele tentou fazer a linha de perdimento. Eu sei que o Benzema já cravou. Ah, agora ele me pegou. Não tem nem pra ser feliz. O cara usou a jogada bugada e me pegou. Benzema. 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 Agora vai. Dois a um. Xô. Dois a um. Benzemito. Segue doutrinando. Descantei. Benzema. Quase que a gente seca a bola. Vai dar na velocidade e vai me quebrar aqui, mano. Ninguém vai parar o Hakimi, não, pô. O Roberto Carlos. Boa. Tem que cuidar aqui, mano. Levanta a guardinha curta. Que nada. Rapaz, ele é cheio das jogadas bugadas, mano. Aquelas jogadas manjadas. Mas não deu certo. Boa, amanhã. Não deixa. Benzema. Ah, na hora do chute, mano. Nossa. Que isso, mano. Eu fiquei concentrado, quietinho, mano. Tentando jogar, chegou até a doer minha mão. Driblando, tentando. E o Figo acertou um golaço. Cara, meteu uma lambreta e depois emendou com o vôleio. Boa bola. Ai, perdeu. Perdeu, perdeu não, Tora. Escanteio. Benzema. Tá bom, quase. Rebote. Oxi. Falta. Tinha que ser expulso, hein. Foi expulso, Raquel. Hum. Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Pedido, impedido. Beleza. Cara, era no Benzema essa bola, né. Acabou-se pro nosso amigo. O juiz ainda deu o escanteio. Olha lá, mano. Tirou o goleiro. Se liga. O cara tá pistola já, mano. 4x1. Acabou-se. É a finaleira, rapaz. Isso mesmo. Finaleira. Vamos ver o time do cara aí. Tio Amelinho. E vai incomodar, hein. Vai incomodar que eu já sei. Com esse garrinho, era o Gior, né. No ataque também. Ronaldinho Gaúcho. Nossa, que bola, mano. A bola passou. Já? Quase que eu tomei. Vai, Benzema. Quase, quase. O cara foi bem. Podia ter escapado dessa bola aí, hein. Dá uma giradinha. Gira de novo. Boa. Neymar. Que isso, mano. Vai, Benzema. Ai, que milagre, mano. Vai, Benzema, agora. Nossa, o goleiro dele tá bem demais. Marquinhos. Ai, merecia, mano. Passou o Sancho. Passou bem. Hum, Sancho. Boa. Boa. 1x0. E o passe do Benzema foi sacanagem. Marquinhos. Boa bola. Benzema. Opa, opa. Opa. Ai, caramba. Toma, vamos tomar, hein. Errei a saída, mano. Custou caro, hein. Errei a saída. Tava com a bola dominada. E aí, velho. Custa muito caro ainda. Mais uma final. Isso pode fazer uma diferença absurda. Olha, a bola passou por cima do Marquinhos. Cara, ele não fez nada. Ele não deu um pulo, mano. Ele ficou olhando a bola passar. Tomou uma virada. Não acredito, velho. Aquele primeiro gol custou muito caro. E agora o Marquinhos viajou muito. Mano, não dá. A bola passando por cima dele que nem uma mosca tonta paradinha. Ai, ai. Ó, mano. Nem passando o Benzema, mano. O que é isso? O jogo me trola, às vezes. Não dá. O cara vai lá pra fazer mais um, ó. É o zagueiro, mano. Ó o zagueiro. F demais. Três ataques. Ele fez três a um. Do nada. Aqui, ó. Toca. Faz o gol. Nossa, ele me deu presente agora, hein. Me deu um presentaço. Vamos. Vamos que tem jogo. Benzema. Nossa. Empatão. Simplesmente Benzema resolveu jogar. Três a três. Meu Deus, que lindo. Ô, jogada. Jogadaça. Nossa. Benzema de novo. Quatro a três. Vamos. Benzema ativado total, mano. Segundo tempo. Ó o Zaha. Vamos, Zaha. Cinco a três. Conseguimos virar e virar muito bem. Boa jogada. Boa jogada. Ó o Ronaldinho correndo lá. Vai, Zaha. Vai, Zaha. Ficou pra trás. Boa, Zaha. Colou nele. Boa, Zaha. Boa, Sancho. Benzema. Defendeu. Vai. Adeus. Ele vai desistir. Ele vai desistir. Seis a três, mano. Simplesmente o Benzema mudou tudo. Mudou tudo no jogo no segundo tempo. Ele fala assim, agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Esquece. Ele não desistiu, não. Ele mexeu no time. Bola passou. Vai, meu goleiro. Tomamos um golzinho ainda, né? Seis a quatro. Goleiro, agora eu vou esconder. Demorou pra sair. Vai, Benzema. Mais um, então. Mais um. Sete a quatro. Sete a quatro. Mais um do Benzema. Acabou-se. Não teve jeito, hein? Não teve jeito. Não conseguiu segurar o Benzema. Sete a quatro na final. Com doze finalações contra cinco. Olha como esse jogo é safado. Se liga, rapaziada. Das duas finalações que eu fiz, eu fiz sete gols. Ele fez cinco finalações. Quase que ele teve 100% de aproveitamento. Dá um monte que acontece isso. Não existe, mano. Não existe. E olhando o desempenho individual, o Benzema cravou nota 10 com três gols e três assistências. O homem jogou muito, tá? O Sancho também foi muito bem. Agora o que o Benzema jogou nesse draft inteiro, sensacional. Conseguimos mais um título. Tá aí pra quem curte o draft inteiro. Tamo junto e até o próximo vídeo.